Hoje é uma novidade boa, vamos lá, a Semana do Cristiano, né, é uma série que eu fiz ontem, tava lá de noite pensando, ah, que tal fazer uma série inspirada em One Weeks at Flumsts, porque o criador de One Chrome, né, ele criou One Weeks at Flumsts, só que uma versão animada, eu pensava, eu pensei naquele dia que eu pensei, ah, ué, é One Weeks at Flumsts oficial? Não, é só uma série animada, é uma série bem engraçada, tem muitas coisas, e aí eu pensei que eu queria fazer isso, só que uma outra vez, com o Cristiano, o Cristiano é um personagem, só que ele viou o Mickey por uma causa, mas essa ideia que eu tava fazendo, já tava fazendo há muitos anos, desde a época de Odeia Bananas 3, e eu nunca fiz, e agora, essa série não vai ser uma minissérie, vai ser uma série de 11 episódios, entendeu? Eles não vão ter episódios, vão ter números, e cada episódio é uma coisa aleatória do tipo, entendeu? Eu posso fazer uma coisa legal, uma coisa especial, entendeu? Então, não vai ser uma minissérie, vai ser a primeira temporada, se caso, se vocês quiserem, né, se vocês quiserem, vocês têm que perguntar se vocês querem mesmo uma segunda temporada, eu posso fazer. Então, essa é a novidade, a Semana do Cristiano virará uma série com 11 episódios, essa é a novidade.